Quantas questões você realmente precisa acertar para ser aprovado com segurança na prova do DETRAN? Sabemos que 21 questões é o mínimo para você passar na sua prova, que tem um total de 30 questões, que é o equivalente a 70%. Nos estados que são 40 questões, o mínimo para ser aprovado são 28 acertos. Mas você não deve ir com esse pensamento para a sua prova. Você tem que pensar em engabaritar a sua prova, ir para acertar tudo. E dessa forma você vai ter uma margem de segurança para você ter a sua aprovação garantida. E eu trouxe aqui para você 10 questões de direção defensiva para você conseguir essa tua tão sonhada aprovação e não ter que pagar taxa de reprova ao DETRAN. Seja bem-vindo ao CFC Digital, eu sou o Rafael Almeida. Vamos lá para as nossas 10 questões? Mas pense, pense bem. Estude o conteúdo para você não chegar lá e ter surpresa e você conseguir a sua aprovação logo de primeira. Ah, Rafael, mas eu já fui reprovado. Então você já criou experiência e eu tenho certeza que você vai vir aqui com uma boa notícia. E bora lá para a nossa primeira questão. A sinalização horizontal inexistente ou apagada pode contribuir para gerar acidente de trânsito. É uma situação de risco relacionada com o estado do ou da. Alternativa A, condutor. B, via. C, veículo. Ou D, clima ou ambiente. E aí, qual das alternativas você vai deixar aí para mim? Eu acabei respondendo via aqui, mas vamos reler a questão. A sinalização horizontal inexistente ou apagada, por incrível que pareça, é a via. Então, condição adversa não é tão difícil. E tem essas questões que são mamão com açúcar, né? Igual essa primeira de hoje. E vamos lá para a questão de número 2. Quando ocorre a produção de fumaça nos terrenos à margem da rodovia, a visibilidade do condutor fica reduzida. Nessas condições, o condutor deve. Alternativa A, redobrar a tensão e reduzir a velocidade. B, redobrar a tensão e ligar a luz alta do farol. C, aumentar a velocidade para sair rapidamente da zona de fumaça. Ou D, parar o veículo na pista para evitar risco de colisão com outros veículos. E aí, o que você me responde? Deixa aqui nos comentários, eu quero ver se você acerta essa. Quando ocorre a produção de fumaça nos terrenos à margem de uma rodovia, é claro que a visibilidade do condutor fica reduzida. Qual é a atitude que você vai tomar perante a situação? Nessas condições, o condutor deve. Redobrar a tensão e reduzir a velocidade? Muito boa. Mas vamos ver a B. Redobrar a tensão e ligar a luz alta do farol? Será que vai dar certo? C, aumentar a velocidade para sair rapidamente da zona da fumaça? Já vi muito dos meus alunos no presencial responder essa. Ou parar o veículo na pista para evitar risco de colisão com outros veículos? Jamais pare o seu veículo no meio de uma fumaça. Senão vai acontecer uma colisão na sua traseira. Então, aqui a melhor resposta é a alternativa A. Redobrar a tensão e reduzir a velocidade. Se nesse momento aqui você sentiu dificuldade de passar na sua prova do DETRAN ou você está muito confuso, vê aí o depoimento da minha aluna que foi aprovada este ano para a gente ficar feliz junto aqui e você entender o que acontece quando o aluno faz o curso junto comigo. Rafael, bom dia. É a Josiane aqui do Rio de Janeiro. Eu comprei seu plano B, estudei e fiz a aula teórica de novembro para cá e passei na prova agora. Eu estou tão emocionada. Eu tenho que te agradecer por tudo, tá? Abaixo de Deus você também me ajudou muito, tá? Aquele plano B é uma benção na mão de Deus. Josiane, meus parabéns. Eu fico muito feliz e orgulhoso aí de você. Saber que você conseguiu a sua aprovação. Então, se você sente dificuldade, quiser fazer igual a Josiane, conseguir sua aprovação, vem fazer o curso junto comigo. São 25 aulas gravadas, 420 questões para você ir respondendo ao longo do curso. Eu deixei o preço especial até o domingo agora, que vai ser de R$147. Dá para fazer em 12 vezes no cartão, no Pix ou no boleto. O link vai estar aqui na descrição. Clica lá e bora ser aprovados juntos. E vamos lá para a nossa próxima questão. Questão número 3. Especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção ao dirigir, essa manobra será prejudicada, gerando risco de colisão com outros veículos. Caso estiverem queimadas as luzes de alternativa A, freio B, lanternas de posição C, setas indicadoras de direção ou ré. Olha e atenção no enunciado, especialmente à noite, ao sinalizar a mudança de direção ao dirigir. Quando você vai fazer a mudança de direção, o que você tem que ligar? Se você respondeu setas indicadoras de direção, muito bem, agora responde para mim. Aí na sua cidade, todo mundo liga? É, eu sei que não. Então é muito difícil, né? Mas é obrigação. Deixar de utilizar a seta é uma infração grave de trânsito. Não se esqueça. E vamos lá para a questão de número 4. Em uma rodovia, para aumentar a segurança em casos de chuva, além de reduzir a velocidade, o condutor deve. Alternativa A, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol alto. B, manter a distância do veículo que segue à frente e acender o farol baixo. C, aumentar a distância do veículo à frente e ligar o pisca-alerta. Ou D, reduzir a distância do veículo à frente e acender o farol alto. Vamos lá. Numa rodovia, no dia de chuva, o que você deve fazer por obrigação? Reduzir a velocidade e ligar o farol baixo. Vamos ver se a gente acha algo coerente com as respostas aqui. Aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol alto. Aumentar, ok. Porque você está aumentando a distância, tá? Não é diminuindo. Aumentando, diminuindo. Então aqui, a primeira parte da resposta está ok. Mas a segunda não. O farol alto você utiliza sozinho numa rodovia de pista simples, por exemplo. Sem iluminação pública. Não pode ter veículos na sua frente, nem vindo na contramão de direção e nem ao seguir outro veículo. O farol alto você usa sozinho, tá? B, manter a distância do veículo que segue à frente e acender o farol baixo. Opa, essa daqui ficou melhor a resposta. Mas para desencargo de consciência, vamos ler as demais. C, aumentar a distância do veículo à frente e ligar o pisca-alerta. Não. O D, reduzir a distância do veículo da frente e acender o farol alto. Então aqui a melhor resposta é a B mesmo. E vamos para a questão de número 5. São situações de risco que reduzem o atrito e, consequentemente, a aderência entre os pneus e a pista, dificultando o controle do veículo em frenagem. As seguintes condições. Alternativa A, barro em estrada de terra e lâmina d'água sobre a pista pavimentada. B, rodas trincadas, sistema de suspensão e amortecedores deficientes. C, neblina densa, fumaça vinda de queimada e vegetação à beira da via. O D, depressão, lombadas e ondulações no pavimento da via. Eu esqueci da pergunta. Vamos reler aqui. São situações de risco que reduzem o atrito e, consequentemente, a aderência entre o pneu e a pista. Pô, você está perguntando em específico o pneu e a pista. O que vai tirar a aderência do pneu? Barro em estrada de terra. Você já viu o carro numa estrada de terra ali com lama? Ele perde a aderência. E lâmina de água, numa lâmina de água sobre uma pista pavimentada, causa aquaplanagem. Então, aqui a melhor resposta é a alternativa A. Ficou na dúvida no dia da sua prova? Releia o enunciado. Não sinta preguiça. O dinheiro que você gasta com reprova, ele é seu. Então, não sinta preguiça de ler e reler. Vamos lá para a questão de número 6. Ocorre a hidroplanagem ou aquaplanagem quando o veículo? A alternativa A, passa por um buraco na pista coberto por água da chuva. B, perde a aderência do pneu com solo causada por água sobre a pista. C, derrapa sobre uma camada de óleo na pista. Ou D, tem os pneus cobertos por uma enxurrada. A hidroplanagem e aquaplanagem ocorrem pelos fatores. Vamos colocar assim. Os fatores são alta velocidade, excesso de água na pista e pneu careca. Esses são os principais fatores. Então, vamos ver lá nas alternativas. Passa por um buraco na pista coberto de água da chuva. Não, vai arrebentar a roda. B, perde a aderência do pneu com solo causada por água sobre a pista. Essa daqui está melhor. A, C, derrapa sobre uma camada de óleo. Não, aí você já derrapou mesmo. Ou D, tem os pneus cobertos por uma enxurrada. Não. Então, aqui a melhor resposta alternativa é B. Perde a aderência do pneu com solo causada por água sobre a pista. E vamos para a questão de número 7. Pô, se eu te ajudei de alguma forma já, não esquece. Deixa um likezinho maroto aqui para o Rafão. Se inscreve no canal que amanhã tem 15 questões aleatórias do DETRAN, de todas as matérias. Então, se inscreve aí para você não perder o vídeo de amanhã. Entre as condições adversas de veículos estão Alternativa A, pneus gastos, freios desregulados, lâmpadas queimadas e ânimo modelo do veículo. Vamos ver a B. Ânimo modelo do veículo, regulagem do motor e troca do filtro de ar condicionado. C, espelhos retrovisores deficientes, cinto de segurança defeituosos e marca do veículo. Ou D, defeito nos equipamentos obrigatórios, nos limpadores de para-brisa e falta de buzina. Quando você vê modelo e marca, isso não vai gerar nenhuma condição adversa ali que possa causar um perigo para o seu carro. Então, modelo do veículo e ano pode excluir. Aqui, ano e modelo do veículo na B, podemos excluir. Vamos ver a C. Espelho retrovisor deficiente, cinto de segurança defeituoso e marca do veículo. Se o seu veículo, independente da marca, ele estiver em bom estado de conservação, não vai ser uma condição adversa de veículo. Agora, olha D. Defeito nos equipamentos obrigatórios, nos limpadores de para-brisa e falta de buzina. Melhor resposta, alternativa D. E vamos para a questão de número 8. São condições adversas do veículo. Mais uma vez, está pesado em condição adversa do veículo. Veículo em mau estado de conservação e pneus gastos. B. Veículo com revisões efetuadas, boa conservação e manutenção em dia. C. Veículo com manutenção e mecânica periódica e pneus em bom estado. Ou D. Veículo em boas condições de uso, com equipamentos obrigatórios de segurança. Essa daqui ficou muito simples. Interpretação de texto. São condições adversas do veículo em mau estado de conservação e pneus gastos. E vamos para a questão de número 9. Congestionamento é considerado condição adversa D. Alternativa A. Rodovia. B. Motorista. C. Via. Ou D. Trânsito. Quero que você deixe a resposta aí nos comentários. Coloca aí. 9. Alternativa A. B. C. Ou D. Lembre-se que hoje, às 19 horas, na aba Comunidades aqui do canal, tem uma questão de placa que eu vou deixar aí para você. Então, não esquece, às 19 horas, vai lá dar seu voto, depois eu faço essa correção, tá? Então, vamos lá. Congestionamento é considerado alternativa D. Trânsito. Muito bem. Vamos para a última questão do dia. Questão de número 10. Quais das condições abaixas contribuem para o fenômeno da aquaplanagem? Alternativa A. Frear o veículo sobre poças d'água, no intuito de aumentar a aderência entre os pneus e o pavimento da pista. B. Reduzir a velocidade e manter a distância do veículo da frente, evitando assim colisão desnecessária. C. Utilizar pneus calibrados com profundidade e sucos acima dos valores mínimos exigidos pelas normas. Ou D. Estar atento à existência de poças d'água e reduzir a velocidade sem frear sobre elas. Essa daqui dá para confundir, vou ser muito sincero com vocês. Mas, se você frear o seu veículo sobre a poça d'água, o que pode acontecer? Seu carro vai rodar e isso pode gerar um acidente de trânsito, então já deu para eliminar. Olha B. Reduzir a velocidade e manter a distância do veículo da frente, evitando assim uma colisão desnecessária. Aqui está ok também, mas aqui está dizendo qual das condições abaixas contribui para a condição de aquaplanagem. D. Utilizar pneus calibrados com profundidade de sucos acima dos valores mínimos exigidos pelas normas. Tá ok também. E D. Estar atento à existência de poças d'água e reduzir a velocidade sem frear sobre elas. Mas, reparou que tem três questões que estão corretas e uma está errada? Essa errada é a que contribui para o fenômeno da aquaplanagem. E qual é a alternativa? Olha A. Frear o veículo sobre a poça d'água no intuito de aumentar a aderência entre o pneu e o pavimento da pista. E isso vai contribuir para uma aquaplanagem. Espero que você tenha acertado. Vamos finalizar essa prova para ver se a gente acertou as 10. Deseja realmente finalizar a prova? Sim. Respostas corretas 10. Se você acerta aqui junto comigo essas 10, eu tenho certeza que você vai para a sua prova para arrebentar. Me conta aí quantas questões você acertou. Eu preciso que você acerte no mínimo 7. Ontem teve legislação de trânsito, meu pedido foi 7. Hoje foram 10 direção defensiva. 7 também é o mínimo para você acertar e garantir sua aprovação aqui comigo. E amanhã são 15 questões, no mínimo 9 você vai ter que acertar aqui. Tá indo fazer a sua prova? Eu te desejo uma boa prova porque você sabe que sorte é para quem não estuda. É de sabedoria para Deus. Eu tenho certeza que você vai voltar aqui no canal e falar Rafão, fui aprovado. Acertei tantas questões, sou do estado tal. Outras pessoas vão ler o seu comentário e vai se sentir totalmente motivado para conseguir aprovação também. Vai lá, arrebenta, depois me conta. Vou ficando por aqui. Um grande abraço do Rafão. Boa prova. Tchau, tchau, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.